Pedro Paulo da Costa, de 37 anos, foi morto em uma área que liga o bairro Santos Dumont a duas importantes vias do bairro São Pedro. Quando a PM chegou ao local, a vítima já não apresentava sinais vitais. No momento ali, fizemos todos os tipos de levantamento, buscamos o máximo de informações, não conseguimos ainda chegar na autoria. Somente temos informações da vítima, que se tratava de um usuário de droga, o que pode ter sido motivo do homicídio, pode ter sido alguma dívida dessa vítima com algum traficante, alguma coisa vinculada à droga, que normalmente acontece nesses casos. Uma bicicleta que pertenceria ao rapaz ficou caída no local. Não foi possível identificar qualquer suspeito e a comunidade pode ajudar a polícia. Faça a denúncia via 181, que é anônimo, ninguém precisa se identificar. Se tiver dificuldade no 181, pode também fazer através do 190, ou seja, passe informações que tiver, que isso vai ajudar muito nos trabalhos agora investigativos da Polícia Judiciária. Cerca de 45 minutos depois, um homicídio tentado contra um jovem de 24 anos ocorreu em um bairro vizinho. A vítima mora no Caiçaras e foi ferida na região da barriga. Populares levaram o rapaz até a UPA de São Pedro e depois ele foi remanejado para o Hospital Terezinha de Jesus. Um dos tiros chegou a acertar o portão de uma casa. Neste caso, a polícia conseguiu levantar a autoria e a motivação. O crime pode ter sido cometido por vingança. Teve até testemunhas que confirmou a autoria. Com relação ao autor e à vítima, nós conseguimos buscar informações através de redes antigos que o autor de ontem, em julho deste ano, havia sido vítima também de homicídio, dessa vítima de ontem, ou seja, foi uma vingança, um represário. Um tentou contra a vida do outro e, dessa vez, a vítima vingou e virou autor. A Polícia Militar tem desempenhado ações preventivas na área em que os crimes ocorreram. Através de operações policiais, através das motos hoje vinculadas às barras de segurança comunitárias, onde a gente conseguiu montar um grupo que a gente chama de GPMOR, onde as motos fazem esse patrulhamento, essas operações, essa presença, além das viaturas quatro rodas também que vêm diuturnamente fazendo ações e operações com o objetivo de coibir crime violento e, sobretudo, homicídio. A Polícia Militar